A Polícia Civil e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública abriram investigação para apurar o caso de um agente penitenciário suspeito de tentar entrar com aparelhos eletrônicos no presídio da cidade de Pouso Alegre. O caso aconteceu no início da tarde do último domingo. O suspeito foi abordado por outro servidor que desconfiou do nervosismo demonstrado pelo agente. Os aparelhos foram encontrados, segundo o boletim de ocorrência, no cinto da calça embaixo da camisa. A Secretaria de Segurança do Estado disse que o agente relatou que foi ameaçado e justificou a atitude ao dizer que teria sido abordado na rua por dois homens, em três oportunidades, oferecendo R$ 5 mil por aparelho transportado. Os homens que o abordou citaram dados pessoais de seus familiares e, por isso, teria aceitado entrar com os aparelhos no presídio. O agente foi ouvido e liberado por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Informou a Polícia Civil que seguem com as investigações.